E o fim de semana foi de festa para muitos clubes do Brasil. Aqui no Rio, principalmente para os vascaínos, já que o Vasco é campeão carioca de 2015. E os portugueses estão distribuindo pães pela esquina. Olha o português. Outro português. Mais um português. A portuguesada está em festa com o título do Vasco em cima do Botafogo. E vice? Vice nada. É campeão, seu Manuel. Campeão carioca de 2015. Eu te falei umas rodadas atrás que o Vasco ia ser campeão. Estava sendo chamado de vice, vice, vice. O Eurico voltou? O respeito voltou? Como foi? O Eurico voltou. O pessoal até me falaram hoje que o Eurico rouba. Eu falei, está roubando o título dos outros para o Vasco. Esse ano é do Vascão e Sefini. É assim que eu gosto, porque ele é vascaíno. Então nós temos que gostar de uma pessoa que torce pelo Vasco. Os outros times ninguém gosta dele porque ele torce pelo Vasco. E manda na federação também. Que coisa mais lamentável, hein? Então manda um recado para os seus amigos rubro-negros, tricolores e principalmente botafoguenses na câmera. Eu quero que eles melhorem o time para depois disputar com a gente, para ver se fica mais duro um pouquinho. E o seu salvador é vascaíno e roxo daqueles que viu o Expresso da Vitória do Ademir, Barbosa e companhia e está comemorando o título do Vasco. Está fazendo eu chorar, hein? Meu pai era português. Foi isso que eu sou o Vascaíno. E como foi esse título agora do Vasco? Melhor coisa do mundo. Vascaíno merece tudo da cidade do Brasil. Só o Vascaíno de verdade. E o Mauro é vascaíno e está comemorando o título do Vasco dele. Sufoco, hein, amigo? 12 anos sem um título. É, mas já era para ter sido ano passado, né? Foi roubado no último minuto. Vice, 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 vice. Estava lá no Maraca ano passado, esse ano também, comemorando o título. É bicampeão. E o melhor do futebol é esse bate-papo na esquina. A galera do jiu-jitsu também gosta do esporte bretão. Rodrigo, campeão carioca 2015. Rapaz, esse carioquinha já estava mole. Apesar que nós tivemos que fazer o quê? Ganhar dois campeonatos para levar um. Porque o ano passado, né, nós ganhamos, a bola entrou 30 centímetros. E, infelizmente, perdemos para a cambada de mulambada aí. Só que dessa vez, damos um cara uma lavada. O cara é campeão carioca e está ainda falando de Flamengo. Pô, não, na verdade, tem que dar parabéns. Vou te dar os parabéns. Parabéns, Vascaíno. Mas o negócio é o seguinte, será que ele vai ver o próximo título? Tá triste. Bicadriste, não! Em 2040, talvez? Não é maluco, rapaz. O ano que vem é isso. Subir campeão carioca. O ano que vem é sendo campeão brasileiro. Agora você é Flaviano. Esse é o clima das esquinas na segunda-feira pós-título do Vasco. Agora dá um stop no Carioca. No meio da semana tem Botafogo contra o poderoso Capivarense. E no final de semana começa o campeonato brasileiro e o martírio para os times cariocas. É campeão! A torcida vascaína de Teresópolis está em festa! E vai com ele na segunda-feira! Woohoo! E aí